A gente está no Teatro Municipal Severino Cabral, aqui em Campina Grande, no coração da cidade. E esse teatro já foi palco de grandes artistas e de grandes montagens e apresentações. Mas hoje a gente vai compartilhar com você histórias nada reais. São as histórias de terror que aconteceram aqui nessas paredes. Tem várias histórias bem interessantes. Na verdade, eu nunca presenciei. Mas eu escuto os relatos, principalmente dos vigias, da noite. Então, por exemplo, tem a história que um vigia ouviu o barulho de um piano tocando uma música belíssima. E ele saiu da recepção, foi até o palco. Quando chegou, foi se aproximando, parou o barulho e ele foi olhar o piano. Estava fechado, estava sem ninguém lá. Também tem a história do vigia que viu uma bailarina sem cabeça. Ele estava dormindo, acordou com o barulho de música. E quando olhou para o palco, tem uma bailarina rodou o piano no palco. Há muito tempo atrás, a gente estava ensaiando e um ator nosso, a gente estava ensaiando um espetáculo infantil. E um ator da companhia, o Márcio, ele parou, ficou olhando, ele falou, eita, o espetáculo está massa. Aí eu falei, mas como é que você sabe? Não, porque aquele menino está rindo. Aí todo mundo falou, mas que menino? Ele falou, aquele menino que estava ali no cantinho ali da plateia. Aí a gente olhou e falou, não, não tem menino nenhum. A gente passou depois, eu acho que uma meia hora, procurando esse menino na plateia. Só que esse menino, só o Márcio viu, eu não vi, mas... E realmente o espetáculo foi um sucesso. Tem a história das portas que se abrem, se fecham. Então, houve um barulho de uma porta batendo, quando vai lá, que tenta, a porta está fechada na chave. Ninguém abriu. Então, tem esses barulhos, tem essas histórias. Lâmpadas, Seneca, que acende e apaga. E assim, é difícil a gente acreditar, porque tem todo um processo para conseguir ligar a mesa de luz. Então, tem que ligar os hackers, tem que abrir a cabine de luz, ligar a mesa de luz numa chave. E, de repente, a luz acende e apaga do palco e os vigias ficam loucos. No outro dia, é só esse relato dessas histórias. Por exemplo, houve barulho de arrastar cadeiras pelo palco. Aí eles vêm para o palco, quando chegam no palco, não tem ninguém, não tem nada. Teve um casal que estava ensaiando também. Isso sempre acontecia nos ensaios, de virem uma cabeça passando na lateral, no primeiro andar, no palco. Eles estavam no palco e, de repente, eles viram uma pessoa passando. Aí o outro falou, não, aquilo é uma cabeça e tal. E falou, eu acho que até quem estava na época, acho que era Valdeci Nabude que viu essa cabeça, esse homem andando e sumindo por dentro. Tem pessoas que trabalhou muito tempo aqui com o caso de Joel, que era um funcionário bem antigo. Ele andava com a chave do piano no bolso, então ele já faleceu. Tem o caso de Francis, Thelion também, que já faleceu. Então tem alguns que já faleceram e eles eram muito apaixonados pelo teatro. Talvez sejam eles que ainda estão aqui, perto da gente e abrem essas portas e fecham essa coisa toda. Ainda estão trabalhando. Ainda estão trabalhando. E o bom teatro tem sempre morcegos e fantasmas, senão... Qual é a magia, né? Qual é a magia do teatro, né? Porque quando você entra no teatro é meio que apaixonante, entendeu? Você acaba não querendo sair mais, por mais difícil que seja, porque quem trabalha aqui trabalha de terça a domingo, né? Todos os dias, sábado, domingo, feriado, mas as pessoas quando entram elas se apaixonam. Elas não querem ir mais para outra repartição, querem ficar aqui até se aposentar. Então acho que tem essa magia. A gente acaba entrando nesse espetáculo dos mortos que vivem por aqui. Você acha que você, depois que morrer, vai dar uma passadinha aqui no teatro? Vou passar sempre para olhar como é que estão as coisas. Eu acho que vou ficar rondando por aqui.